Nossa equipe está às margens da rodovia MG424, entre Pedro Leopoldo e Matosinhos, onde na noite desta quarta-feira, um fogo que foi colocado aqui à beira da estrada, a gente não sabe ainda por qual pessoa, uma pessoa ainda não identificada, acaba que vai consumindo à margem, à beira da rodovia MG424. Quem vem de Matosinhos, sentido Pedro Leopoldo, o fogo está bem na beira da estrada e acaba oferecendo risco para os motoristas que têm que desviar deste fogo à beira da estrada. Para quem segue sentido Sete Lagoas, a situação está tranquila. Nossa equipe está bem pertinho aqui, olha, venta bastante e o fogo, a cada rajada de vento, vai ganhando mais velocidade. Neste mesmo local, já teve registro de focos de incêndio há uma semana. A gente registra este fato, lamentando, obviamente, este dano ambiental que é causado nesta noite, aqui entre Pedro Leopoldo e Matosinhos. Obrigado.